Senhor, eu sei que é Teu este lugar, quantos querem-te adorar, tome a Sua direção. Ó bem, ó Santo Espírito, espaço pra encher, reverência a Tua voz, vamos fazer. Pode gerar, Senhor Jesus, ó sim, Teu poder, Teu povo sentirá, que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar, pode gerar, Senhor Jesus, ó sim, Teu poder, Teu povo sentirá, que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor!